Primeira hora da manhã desta terça-feira, uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Pato Branco já se preparava para uma ocorrência de procura uma pessoa desaparecida nas águas do Rio Iguaçu, entre os municípios de Chopinzinho e Candói. Por volta das duas e meia, três horas da manhã, o quartel de Cornel Vivida recebeu a ligação de duas pessoas que estavam na embarcação no Rio Iguaçu, divisa ali com o Candói, a área pertence à área de Chopinzinho, mas já divisa com o Candói. Repassando a informação que eles estariam em três, numa embarcação, e essa embarcação acabou afundando. Dois desses três conseguiram sair por uma margem, o outro tomou, o outro foi em direção a outra margem, e eles não localizaram. Então eles repassaram essa informação, eles iriam fazer esse levantamento lá, esses, provavelmente pescadores, né? E depois retornaram na sequência que não tiveram êxito para encontrar essa outra pessoa em terra ali que ele tenha conseguido sair da margem. Então, como o nosso pessoal já tinha sido avisado, já foram mobilizadas as equipes, o Tenente Ferri, que é o comandante de Cornel Vivida, veio para cá, para Pato Branco, para iniciar o preparativo aí da equipe, com todos os equipamentos, para deslocar agora de manhã para fazer o reconhecimento da área e iniciar, se preciso for, as buscas aí submersas. O comandante explica que inicialmente a equipe vai buscar entender a dinâmica do acidente para então definir a estratégia. Até pela distância, né? Uma distância considerável, hein? Então o pessoal já vai preparado para fazer, se preciso, mergulho, vai fazer mergulho, já vai com embarcação para fazer a busca superficial ali, se necessário for. Mas, claro, o pessoal vai chegar, vai conversar novamente com as pessoas que estavam lá, entender como que foi essa situação, como esse barco virou, confirmar as informações. Porque, às vezes, chegam informações desencontradas e, de repente, o cidadão que caiu da embarcação, ele conseguiu sair e está em algum outro local. Então, é fazer todo esse levantamento de informações, confirmando que, de fato, essa pessoa não conseguiu sair das águas, e aí inicia o processo de busca. O protocolo funciona desta maneira, assim como disse o comandante. Faz o reconhecimento e depois inicia as buscas. Devido o Rio Iguaçu ser de profundidade muito grande e também de uma largura realmente extensa, as procuras deverão estender-se por mais dias. No entanto, espera-se que a pessoa seja brevemente encontrada, de preferência, com vida. É um tipo de situação, até em virtude da profundidade do Rio Iguaçu, né? Uma área de alagado também, vai pegar um trecho de alagado, é uma busca que tende a se prolongar por um período maior. Então, vai acabar demandando uma equipe grande nossa aí por alguns dias. Esperamos que não, né? Esperamos que nosso pessoal chegue no local lá e encontre essa pessoa que tenha saído e esteja lá em alguma outra localidade. Mas, numa eventualidade, nosso pessoal vai preparado.